Fala galera, estamos aqui em Dinosaur Prehistoric Survivals E olha só, ali na frente já tem um para correndo freneticamente Eu posso atacar ele de repente? O que vocês acham? Seria uma boa ideia? Até porque eu tô com fome, vocês podem ver aquele amarelinho ali descendo Que é justamente a minha fome Ali em cima tem o vermelho que é a minha vida, depois a estamina E o que é isso aqui? O cara tá vindo atrás de mim! Nem fiz nada! Ah, socorro! Nossa, entra aqui! Vou aumentar a nossa casinha Bora, 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 bora Aí, eu tô protegido agora A menos que ele atravesse a nossa casa Nossa, ele atravessou! Olha ele, ele tá tentando entrar Vai pra lá, bicho Passa correndo aqui Bora, bora, bora Quase pegou Vamos sair, vamos sair Aí, deixamos ele pra trás, perfeito Nossa, opa, tô vendo um carnívoro daqui Lá atrás, olha Eu acho que é um tiranossaurídeo Ou seja, da mesma família do tiranossauro Pelo menos é o que parece Ele tá caçando uma manada de parasauros Hum, olha só Tá, e esse ceratopsídeo tá vindo atrás de mim Não sei porquê, não fiz nada pra ele Vamos vazar Sou covarde Opa, tem um raptor ali embaixo Será que ele é da mesma espécie que eu? Ih, tá vindo atrás Tá gritando pra mim Sai daqui O cara tá atrás de mim, velho Eu nem fiz nada Que isso Corre pra cá, corre pra cá Bora, 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 bora Ah, dá pra pular Não, não dá pra pular aqui Ai Tem mais um carnívoro grande Ah, ele tá vindo atrás de mim Socorro, tá tudo vindo atrás de mim Eu nem fiz nada Eu nem fiz nada Ele tá me caçando bastante ainda Porque ele tá com o olho fixo em mim Nossa, cansei Nossa Cansei, tô cansando Bora, 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 bora Aqui no meio Ai, eu acho que ele não passa aqui agora Perfeito Vou ter que me afastar um pouquinho mais Pra descansar porque Ah não, acho que ele não tá perseguindo mais Ah, muito bom Perfeito Ele não tá perseguindo Aí, ó Tranquilo Nossa, galera Sério, que susto Mas tem mais alguns carnívoros ali Deixa eu ver se ele tá aqui atrás É, ele tá ali, ó Ali, ele, ó Ele tá olhando pra mim ainda Tá, vou passar correndo aqui Ih, rapaz Tem um tiranossauro ali, ó Nossa, deixa eu correr Correr muito Corre, 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 corre Ó a manadinha aqui Caraca, tá cheio de carnívoro Ó, aquele raptor que tava indo atrás de nós Agora tá indo atrás de outro Ih, ih, ih Valeu, falou pra ti Ó, tô vendo um dinossauro deitado daqui Ó, dá pra chegar ali, ó Vamos lá Tem alguma coisa atrás de mim? Não Perfeito Finalmente aí agora Conseguimos escapar De todos os ataques Muito bom Aí, ó Só tem aquele ali que tá gritando Não sei se é pra mim Vou gritar pra ele de volta Ó, fugiu Isso aí, vai embora Ih, não tá deitado não Ele tá falecido, na real Olha só E ele tem 5 detoxidade O que que significa isso? Significa que se eu comer essa carne Eu vou ficar perdendo vida No caso, eu vou ficar tóxico, né? Vou me intoxicar Esse aqui, deixa eu ver Esse aqui tem 5 também Eu acho que isso significa que Ele faleceu já há bastante tempo Então a carne apodreceu Infelizmente, a gente não pode comer Isso aí faz com que a gente tenha que atacar Dinossauros Que estão vivos ainda Porque a gente não pode se alimentar De carne podre Tenho aqui, ó Será que vale a pena eu caçar ele? Eu tô com muita fome agora Ó, mordi Mordi de novo Mordi de novo Aí, ó Já era Perfeito Ó, é zero Dá pra se alimentar tranquilo Aí, ó Pronto Já conseguimos recuperar tudo O outro aqui Ó, o outro também dava Ah, peninha Mas eu não queria arriscar, né? Bom Vou ficar deitado aqui do lado dele Pelo menos Tem alguns Parasauros correndo pra lá e pra cá Não sei o que tá acontecendo Eu acho que eles estão com medo de mim Relaxa Eu sou um amor Olha só Bonitinho É Realmente Tá, vamos descansar um pouco aqui Enquanto isso eu vou me alimentando Pra deixar 100% Ah, eu tenho que tomar água Ih, rapá Bora, 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 bora Que eu já tô perdendo vida Vou tomar água aqui logo Chegando, chegando, chegando Aí, ó Pronto Perfeito Aí, ó Vamos tomando água e olhando pros lados sempre Porque aqui, né Você sabe Tudo quer atacar a gente É verdade Seis horas e meia depois Olha aqui, ó Tem um anquilossauro Vou chegar perto dele E aí, Anki, beleza? Ih, rapá Ah, não Ele não tá vindo, não Ih, ele tá vindo, sim Ih, rapá Ficou brabo só porque eu gritei pra ele Que isso O cara ficou brabo, velho Opa, agora eu não posso comer mais Tá com dois de detoxidade É, eu vou ter que sair daqui Bom, vamos se afastar Deixar esse anquilossauro pra lá Eu gritei pra ele Ele ficou bolado Tá bom, né Vamos sair Eu já me alimentei Já tomei água Então tá tranquilinho Tá, beleza Tem ali um coritossauro Ok Acho que se eu ir pra cá Eu consigo me afastar bastante dele Cara, ele ainda tá perseguindo agora Muito bom Perfect O bom é que tem essas casinhas aqui A minha tá lá atrás Eu nem sei mais qual que é Porque tem várias Mas é bom pra gente descansar E ficar aqui dentro Ficar de boa aqui Bem na manha Só a cabecinha pra fora aqui Só observando Tá, tá barra limpa Bora, bora, bora Vou correr pro outro A gente, de repente, pode ir De um em um, né Olha lá Tá tendo batalha lá Que eu tô vendo daqui O Tiranossauro Rex Tá indo atrás De alguns pequenos dinossauros Ih, rapaz Olha lá Estão brigando agora Eita, carnívoro contra carnívoro Ih, ele derrotou O Tiranossauro Rex Deitou o Acro Pelo menos eu acho que é Acro Não sei se é uma boa ideia Eu passar perto Ih, rapaz Deixa eu ir pro lado O bom é que ele eliminou agora Aquele ali Então vai dar pra comer de boa Ih, rapaz Tá gritando pra mim Corre, corre, corre Ah, ele tá vindo Entra aqui dentro Aí, perfeito Ele tá ali, ó Nossa, ele tá vindo, velho E aí, qual é que é? Passou aqui perto Nossa Ah Aí, ele tá vindo atrás Não, não, não Não, sai do meu pé Aí, ó Consegui Deixei ele ali Mas ele tá vindo ainda Ai Corre, corre, corre Eu só queria morder um pouquinho Relaxa Aí, me afastei dele bastante Ele vai atacar o outro agora Ha Aê Valeu, falou Consegui fazer com que ele atacasse outro dinossauro E o palhaço devia vir atrás de mim Muito bom O que vocês acham da gente caçar agora? Esses coritossauros Eu acho que é uma boa Aproveitar que não tem carnívoro nenhum Eu só não sei se eu vou conseguir Será que eu sou forte o bastante? Bora Ele tá fugindo Vem aqui, não vai fugir não Vai fugir não Olha a manadinha correndo Olha a manadinha correndo Bora pegar Esse aqui mesmo Se afastou dos outros? Ih, rapaz, cansei O que é isso? Ah, não Tem um Raptor Ah Toma Toma Aí, eliminei Perfeito Bom, ele quase me eliminou ainda Mas muito bom Aí Eliminei o Raptor concorrente Com certeza Esse aqui não é um da cota Deve ser outro tipo de Raptor mesmo Mas bom A gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Lembrando pessoal Que a gente tá aqui no Dinosaur Hyperhistoric Survival E caso você tenha gostado Desse jogo E queira jogar Então É só você entrar aí Na descrição E também no tópico fixo Que eu deixei algumas coisinhas Ali pra vocês Tá bom? Beleza? Esse jogo ainda não tem Multiplayer Infelizmente Isso aqui são tudo bots Mas eles pretendem Colocar no futuro Então caso você queira Apoiar e ajudar eles É só aí Seguir Na Steam Que tem lá Pra você comprar Lembrando aqui Que eu recebi aqui Então um dos desenvolvedores Que eu agradeço muito Obrigado a todos eles E valeu então galera Até mais Tchau! Fui! E caso vocês queiram ver Outras gameplays Com esses Outros dinossauros Que vocês viram aqui Como aquele tiranossauro Acro Ou até esse raptor É só você falar Que eu trago aqui Para vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!